Olá, meu nome é Maria Estela Lecoque-Miller e gostaria de conversar um pouco com você sobre como ter uma vida feliz, equilibrada e próspera. Todos nós trazemos cargas emocionais desta e de outras vidas, que vão se acumulando e pesando ao ponto de muitas pessoas se fecharem, terem medo de relacionamentos ou de tornarem-se pessoas submissas para que possam receber alguma atenção e carinho dos pais, amigos e relacionamentos amorosos. Muitos são os que passam a vida nessa condição, atraindo para suas vidas relacionamentos tóxicos, a falta de prosperidade e não conseguindo realizar seus sonhos. Por que isso acontece? Porque atraímos aquilo que vibramos. Então, o que está faltando? Amor próprio, auto-perdão, sentimento de merecimento. E como desenvolver isso? Quando conseguimos limpar as causas e elevar nossa frequência, naturalmente a vida se transforma para muito melhor. Porque a frequência pessoal se eleva atraindo tudo o que a pessoa deseja e merece. É um trabalho interno que muitas vezes precisa de um empurrãozinho, seja através de meditações diárias ou terapias alternativas que ajudem na limpeza e harmonização pessoal. A terapia com a mesa quântica estelar é uma ferramenta extraordinária que tem auxiliado muitas pessoas a encontrarem o equilíbrio e a transformação pessoal. Deseja saber mais? Entre em contato através do meu e-mail lecoquemiller.com que enviarei todas as informações sobre a mesa e atendimento. E lembre-se, para a sua vida mudar, você precisa mudar. E lembre-se, para a sua vida mudar.